Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e sejam bem-vindos a minha nova playlist que vai se chamar Recriando Artes. Eu vou fazer essa playlist com o intuito de pegar algumas artes de canecas ou de outros produtos na internet e refazer elas no Photoshop do jeito mais prático e mais didático possível, beleza? Eu vou tentar mostrar como eu faço cada elemento, como eu vou fazendo, vou mostrar os comandos, vou mostrar tudo de um jeito bem prático. Se você seguir, você vai aprender a fazer com o tempo, você vai estar desenvolvendo suas próprias artes tranquilamente, beleza? Reforço que eu tenho uma playlist de dicas de Photoshop aí, Photoshop começando do zero, tem uma playlist toda e eu faço bastante artes lá. Pra quem não conhece ainda é bom dar uma pesquisada, eu vou deixar aqui no card e na descrição, beleza? Então, eu vou fazer essa aqui pra dar uma reforçada naquela e vou tentar ser mais prático e objetivo ainda, legal? E toda aula que sair a gente vai criar uma arte nova, beleza? E eu vou tentar fazer uma aula no Photoshop e outra aula no Corel pra ajudar todo mundo, beleza? Quem não é inscrito no canal, peço que se inscreva pra ajudar, já deixa um like e um comentário aí que ajuda bastante, legal? Então, vamos lá. Peguei essa imagem na internet, vocês podem ver que tá com o tamanho bem reduzido, tá com uma qualidade bem pequena, mas achei interessante e acho que vai ser um bom modelo pra gente refazer aí, legal? Tem bastante PNG, tem bastante quadro, tem forma, tem bastante coisa, vai dar pra gente trabalhar alguns conceitos. Então, bora lá, vamos parar de enrolar e bora pro vídeo. Vou abrir meu Photoshop aqui. Eu uso o Photoshop CS5, tá? Aqui nesse notebook, que é um pouco mais fraco, mas não tem muita diferença entre um e o outro, mas alguns comandos mesmo. Primeira coisa que eu faço é, vou criar uma arte de caneca, vou trocar aqui pra centímetro, vou fazer com o tamanho 21 por 9,7. Esse é o tamanho que eu uso, tá? Mas vocês podem fazer do tamanho que vocês usam aí normalmente. Resolução, vou colocar 300 aqui, sempre trabalho com 300 pra impressões pequenas. E Core eu deixo no RGB mesmo, legal? Vou dar um OK, já criou minha tela. Primeira coisa que eu faço sempre é, tem dois cliques aqui no background pra tirar o cadeado. Pego a régua, se a régua não tiver disponível aqui, vocês podem vir no Window, que em português vai estar Janela. Não é o Window, desculpa, é View, Rollers, ou visualização, acredito eu, e réguas, com o Ctrl R, tá bom? Ctrl R vai fazer ela sair e aparecer. E o que eu faço? Eu clico em cima da régua e arrasto pra tela. Quando eu chego mais ou menos no meio, que é onde eu quero, o próprio Photoshop dá uma travadinha na régua aqui pra mim, legal? E aí eu sei que é o meio. Beleza, eu começo assim. Vou jogar a imagem aqui pra referência. Vou deixar ela pequena aqui num canto pra gente trabalhar e olhar ela. Show? Beleza, a primeira coisa que a gente pode notar nessa arte é que ela tem um fundo todo vermelho. Isso fica bem fácil. Eu vou clicar aqui, ó, na primeira cor. O Photoshop tem essas duas cores, a primeira e a segunda. Vocês podem trocar por aqui, inverter elas. Pra trocar uma, eu clico nela. Vai abrir o conta-gotas, eu posso selecionar uma cor por aqui. Ou posso simplesmente clicar na cor que eu quero aqui na arte. Então, ok. Pra preencher eu faço o seguinte, eu não gosto de usar o baldinho. Vocês podem vir aqui e clicar, ele vai fazer. Mas eu gosto de usar esse comando shift-f5 e deixar aqui, ó. Use foreground color ou cor primária, vai estar aqui em português. E aí ele vai usar essa cor pra preencher. Se vocês querem usar a segunda, eu podia colocar background color ou cor de fundo. E ele usaria essa segunda. Eu deixo sempre aqui e uso isso pra preencher minhas camadas. Beleza? Preenchi. Vamos agora caçar esse PNG do Mario no Google. Vamos lá. Mario PNG. Vamos tentar encontrar. Galera, se eu não encontrar essas imagens exatamente, eu vou fazer com outras, tá? Não vamos se apegar tanto ao detalhe ali da caneca. Porque a gente pode perder bastante tempo aqui procurando uma imagem e não encontrar. Então, não tem problema se a gente usar outra. A questão é a gente criar um modelo ali bem parecido e tentar mostrar na prática como funciona isso. Beleza? Ó, já tem uma segunda opção aqui. Se eu não conseguir aquela, eu vou usar essa. Enquanto vocês passam, vocês já podem olhar aqui e ver se tem outras opções, coisas viáveis. Já vai bater no olho. Não achei nenhuma, tá aparecendo bastante imagem do Mario em 3D. Deixa eu procurar um 2D aqui pra ver se eu encontro mais. Porque ela parece que tá mais desenhada. Cade de arte. Vamos aqui no Photoshop. É, já melhorou um pouco. Olha, já tá mais parecida com essa. Embora esteja arredondado. Mas vamos lá. Vamos dar mais uma olhadinha. Eu acredito que aquela a gente não vai encontrar. Ó, essa também tá legal. Acho que eu vou usar até essa, viu? Mas ela tá pequena. Ó, passando em cima a gente vê que tá 200 por 176. Essa medida é em pixel, tá? Isso é bem pequeno. O que a gente pode fazer pra evitar esse tipo de coisa, é na busca. A gente vem aqui, ó. Em ferramentas, tamanho, grande. E aí o próprio Google vai filtrar pra gente somente imagens grandes, beleza? E aí já facilita bastante a vida. Vamos dar aquela olhadinha. Se eu não achar nada, eu vou usar uma daquelas mesmo. É, galera. Realmente, não achei aquela. Não vamos perder tempo com isso, tá? Vou usar essa ou essa. Vou usar... Deixa eu ver aqui na caneca. Acho que eu vou usar essa aqui. Bem que essa tem um fundo aqui pra arrancar. Vou usar essa aqui que já tá mais no jeito. Salvei ela aqui, tá? É um PNG, então eu vou salvar pra ele não perder a transparência. Vou jogar aqui mais ou menos no centro da caneca. Que é onde ela tá. Vocês vão ver, vai ficar diferente, tá? Eu só vou seguir o modelo mesmo. A arte vai ficar diferente porque eu tô usando imagens diferentes. Isso é normal. Legal? Próximo passo é... Ela tem um quadrado azul embaixo. E a gente vai fazer como? Com essa forma aqui, ó. Seleção retangular. Vou trocar a cor aqui. Vou pegar a cor azul de fundo. E aqui, vocês podem notar que o Photoshop trabalha com camadas. Eu tenho a camada vermelha. Logo acima eu tenho essa camada. Que é o Mario que eu peguei aqui. Eu vou até renomear como Mario. Vou pôr aqui Mario principal. E aqui é a caneca Mario que a gente tá usando de referência. Legal? Quando eu quero fazer uma forma... No caso eu quero fazer uma forma em cima dessa camada. Entre essa camada e essa. Eu venho nessa camada e começo a fazer. Opa, ó. Estou aqui em cima, ó. No estilo. Fixed Size. Deve ser tamanho fixo em português. Você deixa em normal, tá? Pra você poder fazer a forma. E uma dica aqui é você fazer a forma segurando o Shift. Porque aí ele mantém a proporção. Legal? Pra gente fazer um quadrado mais certinho. E aí... Se vocês segurarem o espaço enquanto estão com a seleção aberta. Você pode movimentar o quadrado. Legal? Porque aí você já vai tendo uma referência com a imagem. A gente vê que ele tá aqui. Mas não tá pegando toda a imagem, né? Ele pega um pedaço dela. É um pedaço não. Legal. Vou pegar mais ou menos aqui. Beleza? Depois a gente centraliza. E aí eu vou criar uma nova camada. Aqui nesse botãozinho. Criou uma nova camada. E eu vou preencher ela de azul com o Shift F5. Legal. Preenchido. Pra tirar a seleção eu dou um Ctrl D. Tá? Esse é o comando. Já tirou a seleção. Legal. E agora o que a gente precisa fazer? Aqui ela é assim mesmo na arte. Eu podia colocar aqui certinho. Ó, dentro do azul. Mas a gente vê que ele é um efeito passando mesmo. E a gente vai manter isso. Tá? Beleza? O que a gente pode fazer aqui pra eliminar um pouco essa diferença da estrela aqui, ó. A gente pode apagar essa parte. Tá? O que eu fiz? Eu vou clicar na borracha. Vou clicar na camada do Mario. Que eu quero apagar. Ele vai falar que eu tenho um objeto inteligente aqui. Eu não posso apagar ele. Eu posso dar um OK. Ele vai transformar pra mim. Ou era só eu vir com o botão direito. E aí ele já fazia o mesmo efeito. Legal. Quando eu tô com a borracha aqui, ó. Aqui eu posso controlar o tamanho e a dureza que eles chamam. Que vai ser o fato dela ser mais apagadinha ou menos apagada. Então eu vou deixar ela com a dureza 100%. Pra ela ficar bem rígida. E o tamanho eu controlo por aqui. Já tô vendo o tamanho. Ou eu posso simplesmente segurar o Alt. Clicar com o botão direito do mouse. E arrastar pros lados. E ele aumenta pra mim. Beleza? Show. Aumentou. Eu vou simplesmente apagando. Tá? Vou apagar a estrela. Que é o principal. E pra apagar essa parte da mão. Vou deixar ele pra fora do quadro. E o que estiver passando na lateral aqui. Eu vou tirar. Beleza? O que eu posso fazer? Eu venho aqui na camada do quadro. Seguro o Ctrl e clico na imagem. Ele vai fazer a forma da minha camada. E aí, o que eu posso fazer? Vou dar um Ctrl e Shift pra inverter a seleção. Ou seja, se eu tava selecionando esse quadrado. Agora ele tá selecionando todo o resto. E aí, eu venho na camada do Mario. Que é a que eu quero apagar. E posso apagar. Tá vendo? O que eu apagar aqui vai ser apagado ali. E se eu quiser fazer mais certo, eu venho com essa ferramenta. Dei o Ctrl e D pra deixar a seleção. Seleciono aqui, ó. A parte que eu quero apagar e dou um Delete. Beleza? Já apaguei aqui. Ele ficou dentro. Aqui ele é passando mesmo. Igual a gente tinha conversado. O boné também. Ele passa, né? E a mão pra fora eu vou deixar. Pra fazer um efeito. Legal? Agora eu vou selecionar as duas camadas. Eu posso segurar um Ctrl e clicar na outra camada. Ele seleciona as duas. E vou arrastar pro meio. Mais ou menos pro meio do quadrado. Que é a ideia da arte. Vou aumentar um pouco. Porque ficou pequeno. E show. Acho que assim tá bacana. E agora a gente vai fazer o que? Esse retângulo de fora. Tá? O melhor jeito de fazer ele é com essa ferramenta aqui, ó. Rounded Rectangle. O que que ele faz? É um retângulo com os cantos arredondados. Eu posso controlar a cor aqui por cima. No caso é a cor preta. E testo. Vamos ver o tamanho da borda. Tá pequena. Eu posso aumentar aqui, ó. No Radius eu aumento ela. Por 25. Ainda tá pequena comparado com a imagem. Vou por um 75. E legal. Acho que já ficou num formato mais bacana. E esse quadro preto vai ficar entre o fundo e a camada azul. Ele é por baixo da camada azul. Então eu vou vir aqui no fundo. Quando eu criar, ele vai criar por cima. Tá? E só vale lembrar que essa ferramenta de forma, diferente das outras, ele... Quando você faz a forma, ele já cria uma camada pra você. Tá? Então você não precisa vir criar uma camada aqui e depois fazer. Você já pode criar uma direta. Ou se você quiser criar também não tem problema, mas ele já cria pra você. Aí eu vou pegar mais ou menos aqui, que é a minha borda. Eu vou fazer tudo aqui. Legal. E aí eu solto quando eu tiver ok pra mim. E aí eu posso trocar aqui pelo cursor de seleção e posso movimentar com as setas. Acho que ficou ok. Legal. Eu não tinha reparado, mas esse boné do Mário tá cortado. Eu não tinha visto isso no PNG. A gente pode corrigir isso. Eu posso vir aqui na camada do Mário. Isso vai ser um pouco mais avançado, tá? Tentem pegar um PNG não cortado pra vocês não precisarem fazer isso. Mas eu posso vir aqui, ó. Criar uma forma aqui. E aí eu posso clicar nessa última ponta. E fazer uma curva como se fosse o final do chapéu dele. Criar um PNG aqui, ó. Certo? Aí eu dou um... Seguro o ALT e clico aqui no quadradinho pra ele tirar a seleção. E eu fecho aqui, ó. Vou fazendo pontos até fechar aqui. Tendo essa forma, eu venho aqui, ó. Em Paths, que deve estar como caminhos em português. Seguro o CTRL, clico no meu caminho que eu acabei de criar. E preencho com a cor do boné. Vou aqui. Vou dar um SHIFT F5 de novo. E preenchido. Legal? Fechou o boné. E pra acabar com essa diferença aqui, ó. O que a gente pode fazer? Pega a borracha. Deixa ela com a dureza zero. Pra ela ficar bem apagadinha. Diminui o tamanho. E aí vocês podem dar uma... É, eu não fiz isso. Eu fiz errado aqui, na verdade. Eu vou voltar, tá? Em vez de fazer direto na camada do Mario, crio uma nova camada. E aí sim vocês preenchem, tá? Pra ficar uma camada separada do Mario. E aí aqui eu posso ir dando uma apagadinha nela, ó. Bem de leve aqui. Na pontinha, o que tá acontecendo? Que ela não tá apagando. Tá? Aqui eu fiz ela pequena. Deixa eu aumentar ela um pouco. Vou fazer ela de novo, tá galera? Não deu certo. Ficou muito pequeno. Vamos lá. Vou fazer a forma aqui. Vou fazer ela aqui, ó. Igual eu tinha feito. Vou pegar uma parte maior dessa vez. Porque eu vou precisar apagar uma parte... Grande dela. Não tava contando com isso. E aí eu vou preencher novamente. Criar a nova camada. Vou preencher. Legal. E pra diminuir essa diferença, eu venho nessa camada e apago um pouco dela. Aqui a opacidade eu vou diminuir, vou pôr uns 50%. Porque ele vai apagar um pouco, mas não vai apagar tudo, tá? E isso ajuda a fazer a uniformidade. Ele vai começar a mesclar o fundo com a minha camada. Posso seguir o contorno aqui, ó. Já vai ficar bem mais disfarçado. Legal? Na hora da caneca ninguém vai nem notar a diferença. Beleza? Show de bola. Aí eu posso selecionar os dois. Cliquei nessa, cliquei nessa. Dou um Ctrl E. Ele agrupa as duas camadas. E já tem o meu Mario principal aqui de volta. Beleza? O meio da caneca tá pronto. Tudo que a gente vai fazer agora? Pegar essa vida aqui. Que a gente tem ali no cantinho. Vou procurar como Life Up Mario. Que é uma vida, né? Vida extra do Mario. Como vida extra provavelmente vai encontrar também, tá? Ou um Up também. É capaz de achar até mais fácil. Legal? É esse cogumelo aqui. E como eu tô fazendo num modelo mais 3D, né? Eu vou usar um modelinho mais 3D também. Pra ficar bem igual. Essa, como vocês podem ver, não é transparente, tá? Ela tem um fundo branco. Então eu só vou copiar ela. Não preciso salvar. Vou colar ela aqui. Vou pegar a varinha mágica, ó. Magic Wand Tool. E vou clicar no branco. Como vocês podem ver, ela pegou bastante. Pegou até a parte de dentro. Então cancelem. Ctrl D. Tirar a seleção. Diminuam aqui, ó. Tolerância, tá? Vou colocar um 10. Quanto mais tolerância, mais ele vai pegar outras cores. Então aqui com 10 vocês vão ver que já não pega mais a parte de dentro. E vou dar um Delete pra apagar. Legal? Ficou umas bordinhas brancas aqui, mas quando a gente diminuir isso não vão ficar visíveis. Beleza? Aí a vida é mais ou menos aqui no cantinho. Mais ou menos nessa posição. Legal. Feito. E agora vamos procurar a estrela que tá ali. Star Mario PNG. Show de bola. Também não tá PNG, mas a gente faz o mesmo processo. Aumentar até um pouco a tolerância pra tentar não ficar as bordinhas brancas. Beleza. Essa já ficou bem melhor. Vamos diminuir aqui também, mais ou menos. Pra rotacionar, galera, vocês vão fazer o quê? Eu estou no Ctrl T, que é pra transformar o objeto. Eu acho que eu não comentei, desculpem. Tô com o objeto. Ctrl T, ele abre a caixa de seleção. Pra mim mexer no tamanho. Eu vou diminuir aqui, segurando o Shift pra não perder a proporção, como eu tinha explicado. E aí, aqui no canto, se vocês virem na diagonal, na parte de fora, vocês vão ver que a setinha muda. Vai ficar com esse efeito pra um lado e pra cima. Aí vocês clicam e rotacionam, ó. Só virar ela que ela acompanha. Beleza, virou. Vamos colocá-la aqui no lugar, mais ou menos aqui, né? Show de bola. Mas vocês podem fazer do jeito que for melhor pra vocês, tá? Visualmente. Não precisa seguir o modelo a risca, tá? Vocês podem fazer a variação de vocês. Beleza? Fechou. Agora temos a flor aqui embaixo, né? Flower PNG. Eu gosto de procurar tudo como em inglês, tá? Mas pode procurar em português também. Provavelmente vocês vão encontrar. Beleza? Ah, vou achar aqui, ó. Essa florzinha. Legal, ó. Já tá PNG aí. A gente vê que tá quadriculado em volta. Vou salvar então. O PNG precisa ser salvo, tá? Se você copiar só o PNG, eu vou mostrar o que acontece. Toda a parte transparente vem preto pro Photoshop, tá? Então, quando for PNG, vocês salvam. Beleza? Joguei aqui. Vou diminuir. Ela é bem pequena. Bem menor que a estrela até. Opa. Vou pôr aqui no cantinho. E legal. Mais um elemento pronto. Agora vamos padronizar aqui. Essas caixas são bem parecidas. Beleza? Então vamos fazer uma padrão aqui. São iguais as do Mario, na verdade. O que a gente vai fazer? Vamos reaproveitar essas. Vou selecionar essa. É azul. Vou selecionar essa forma, que é a preta em volta. Vou segurar o Alt, tá galera? E vou arrastar pra baixo. Ele duplicou as duas camadas pra mim. Então se eu arrastar aqui, eu posso arrastar aqui uma outra camada. Vou dar um Ctrl T pra modificar. Seguro o Shift. E vou dimensionar, tá? Pro tamanho que eu preciso. Que é mais ou menos assim. Beleza. Aqui ó, vocês podem ver que essa de dentro é um pouco maior que a de... Maior, né? Ela é mais próxima das bordas do que essa. Então vocês podem ou diminuir a de fora, ou aumentar a de dentro. Eu vou clicar nela, nessa de dentro. Dar um Ctrl T e vou aumentá-la um pouco. Aí já fica mais próximo da nossa arte aqui. Beleza? E a cor dela é verde. Vocês podem vir aqui. Clica com... Seguro o Ctrl. Clica. Vocês vão ver que quando você segura o Ctrl, ó. O cursor muda e fica com a caixa de seleção em volta. Então vocês podem clicar na arte. E ele vai fazer a seleção pra mim. Aí eu pego a cor que eu quero. E dou um Shift F5 pra preencher. Legal? Já pintou de verde. Uma caixa eu já tenho pronta. Agora vou duplicar ela. Selecionei ela. Selecionei a de baixo. E vou jogar aqui embaixo. Essa é um pouco menor. Vou rotacionar de novo. Vou jogar mais ou menos aqui. Legal? E essa vai ser branca porque... Ou vai ser amarela porque vai ter o bloco de interrogação. Então Ctrl, clicou. Selecionou. Pegou a cor. Shift F5. Preencheu. Beleza. Vou duplicar mais uma dessa. Que eu tenho outra aqui desse lado. E ela também é... Opa. Deixa eu... Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês, galera. Quando vocês quiserem selecionar um objeto na tela. No CS5 e em algumas outras versões é... Segura Ctrl e clica no objeto. Aí ele seleciona a camada aqui, ó. Pode ver a camada trocando ali do lado. Certo? Em algumas versões mais novas do Photoshop é só clicar direto sem o Ctrl, tá? Então aqui nessa minha versão é com o Ctrl. Vou arrastar pra cá por enquanto, que essa parte eu já finalizei. Vou duplicar essa camada. Eu posso tanto arrastar aqui pra baixo. Como segurar o Alt e arrastar direto aqui no Photoshop mesmo, na visualização. E aí eu posso colocar onde eu quero. Beleza? Vou aumentar um pouco. Essa é um pouco maior. E... É isso aí. Show de bola. E agora temos mais uma dessa azul aqui nesse cantinho. Vou usar essa mesmo como referência. Segurei o Alt, arrastei. Vou diminuir pra um tamanho que ficar legal. Assim tá bom. E aí... Vou colocar pra ficar estilizado, né? E aí... Vou aumentar essa vida um pouco. Legal. Opa! Aí. Agora eu vou pintar de azul. Segurar Ctrl, ó. Vou clicar nela pra achar ela aqui. Segurei Ctrl, cliquei aqui dentro. Ela fez a seleção. Vou pegar a cor azul. Tá aqui. E vou pintar. Beleza. Já temos as caixas. Agora só falta colocar os objetos dentro. Legal? Vamos procurar o Luigi, então. Luigi PNG. Como eu já tô fazendo o modelo 3D, eu vou fazer tudo 3D, beleza? Tá, vamos achar no Luigi legal. Como ele tá com a mãozinha pro alto. Saindo um pouco da caixa. Acho que esse aqui vai ficar legal. Tá PNG, vou salvar. É, tá um falso PNG, se me enganou. Vou procurar outro. Esse aqui tá PNG? Esse não sei. Vou abrir mais de nova guia. Esse parece PNG. Se não tiver, tá fácil de tirar o fundo. É, ele não tá PNG. Mas tudo bem. Vou jogar ele aqui. Só pra gente visualizar. Vou jogar ele pra cima de tudo aqui, ó. Vou pegar a varinha. Selecionei. Selecionou toda essa parte. Vou selecionar a outra segurando Shift pra somar essa mais essa. E vou apagar. Você viu que não deixou eu apagar. Eu tentei dar delete e não deixou. Por quê? Porque ela tá com esse símbolo de objeto inteligente. Então vocês vão vir com o botão direito. E rasterize layer. Ou rasterizar camada. Feito isso, vocês podem apagar normalmente. Legal? Ficou um detalhe aqui, ó. Que eu não tinha visto. Vou apagar também. Beleza. Agora que eu tenho ela, eu vou... Deixar ela no tamanho legal. Que é mais ou menos assim. Vou aumentar um pouco só pro chapéu dele aqui. Eu vou fazer diferente. Pra mão dele ficar um pouco pra fora desse lado. Isso. Vai ficar mais ou menos assim. E o chapéu ali também. Legal? E aí pra apagar, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui. Primeiro eu vou achar esse azul. Seguro o CTRL, clico nele. Achei esse aqui. Vou jogar o Luigi lá pra cima. Só pra efeito de organização. E aí eu vou clicar aqui, ó. Segurando o CTRL. Selecionei a caixa de baixo, igual eu tinha feito. CTRL, SHIFT, E pra inverter a seleção. Então agora tudo que tá selecionado é essa área aqui. E aí o que eu posso fazer? Posso pegar a borracha. Vou aumentar o tamanho. Seguro o ALT, arrasto. Com o botão direito. Dureza 100%. E vou apagar essa parte de baixo. Opa, tô na camada errada. Vou vir nessa camada que é a Luigi que eu quero apagar. Ó, a opacidade tá em 50%. Eu vou voltar pra 100% aqui. Vou apagar. E vocês vão ver que ele vai apagar só o que tá fora da seleção, tá vendo? Mas como eu não quero apagar a lateral, acho que a borracha não é a melhor opção. A melhor opção é a seleção mesmo. Então eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar toda essa área até o começo da caixa e vou apagar. Opa, selecionou o Luigi, né? Apaguei. Finalizou, legal. Nesse caso, eu acho que não vai ficar a melhor opção porque a mão fica finalizada aqui. Então eu vou apagar daquele jeito mesmo. Ficou melhor. Vou selecionar. Invertir. Ctrl Shift E. Vim no Luigi. Peguei a borracha e apaguei toda essa parte. Legal? Ele não apaga dentro porque dentro não tá selecionado. Só tá o lado de fora. Então ele só vai apagar nessa camada na área selecionada. Beleza? E aí o chapéuzinho tá saindo pra fora que já fez um efeito. Maravilha. Na verdade o Luigi não era aqui em cima, né? Eu troquei a ordem das coisas. Beleza, não tem problema. Vamos jogar o Yoshi aqui no amarelo então. Yoshi. Vamos pegar um Yoshi maneiro aqui. Belezinha. Esse aqui tá legal. Não tá com cara de ficar transparente também. Então eu vou copiar. Ele tá aqui embaixo. Vou jogar pra cima pra enxergar. Vou apagar o fundo com a varinha. Ó, ele pegou a barriga do Yoshi. Então vamos diminuir a tolerância. Tá? Ainda pegou. Porque provavelmente tem alguma camadinha bem branca aqui fazendo a ponte. Isso não ajuda a gente. Vou diminuir um pouco mais. Beleza. Agora fez. Tem uma outra área aqui. Se a gente notar. Tem uma área que não tá sendo pego aqui. Eu vou deixar essa área sem apagar. Depois eu apago com a tolerância maior só aquela área. Vou apagar essa parte. Beleza. Apagou. Ficou um contorno branco que a gente já vai tirar. Tá? Vou aumentar a seleção aqui. Vou colocar a tolerância 20. Pra pegar essa parte. Apaguei. Apaguei. Beleza. E agora como vamos tirar esse contorno. A gente vai pegar essa camada. Segurar o CTRL. Clicar no Yoshi. Pra fazer a seleção do Yoshi. Certo? Aí eu vou vir aqui ó. Em Select. Que é selecionar. Modificar. Ou Modify. E contrair. Que é Contract. O que isso faz? Ele vai pegar minha seleção. E vai contrair ela. Ou seja. Vai fazer ela ficar um pouco menor. Então eu vou colocar aqui quantos pixels eu quero. Vou colocar 2 pixels. E a seleção vai ficar 2 pixels menor pra dentro. Beleza? E aí se vocês notarem aqui eu vou aumentar o zoom. Que ela jogou minha seleção pra dentro da imagem. Tá vendo? 2 pixels. E aí. O que eu faço? Eu vou inverter a seleção. CTRL SHIFT E. Opa. CTRL SHIFT E. Inverteu. Então agora. Eu tô selecionando tudo que tá fora dessa seleção. Beleza? E aí eu tô nessa camada. Eu posso dar um Delete. E ele vai apagar tudo que tá fora da seleção. Show? Então já perdi aquelas bordinhas brancas. E aí. Eu posso usar o Yoshi do jeito que eu queria. Vou colocar ele aqui. Ó. Essa imagem vai ficar legal. O pé vai ficar pra fora. A mãozinha também vai ficar pra fora. E aí. Mesma coisa que eu fiz as outras. Vou. Eu sei que a camada tá aqui. Eu posso clicar CTRL. Clicar nela, né? Vou arrastar ele pra cá. Na camada eu vou segurar o CTRL e clicar. Fez a seleção. Eu vou inverter a seleção. Vou voltar pra camada do Yoshi. Que é a que eu quero apagar. E vou passar a borracha aqui. Beleza? Show de bola. Já tem o Yoshi também. E agora só falta o bloco de interrogação. E o Toad, né? O cogumelo. Beleza. Já achei um legal aqui, ó. É. Ele tá bugado. Tá com transparência aqui onde não devia. Vou pegar outro. Legal. Esse tá bem transparente. Procurem sempre transparente que vai matar boa parte do seu tempo. Aí já te ajuda bastante. Show de bola. Vou jogar ele aqui. Vou colocar ele numa posição legal. Vou aumentar um pouco. Legal. Acho que assim vai ficar bom. Pegou um pouco fora aqui. É o efeito dessa arte, né? Deixar um pouco dentro e um pouco fora. E aí, mesma coisa, tá? Galera. Botão direito. Rasterize pra ele mudar aqui. Vou selecionar esse quadrado. Tá aqui embaixo. Cadê o Toad? Vou jogar ele lá em cima. Certo? Vou selecionar o quadrado segurando o Ctrl. Vou voltar aqui. Inverter a seleção com o Ctrl Shift E. E vou apagar. Beleza, galera? Tudo que eu tô fazendo aqui eu já fiz algumas vezes, tá? Por isso que eu tô acelerando um pouco. Show. Mais um pronto. E vamos pro próximo. Segurei o Ctrl. Ctrl, cliquei. Achei ele aqui. Legal. Vou pegar o símbolo de interrogação, então. Não sei como é interrogação em inglês. Vou colocar em português. Acho que é Interrogation. Eu não tenho certeza. Então, vamos lá. Ah, Mario, né? Legal. Já tem uns blocos aqui. E como eu tô fazendo 3D, eu vou pegar esse mais 3D aqui. Beleza. Eu vou copiar esse, não vou pegar em PNG mesmo, porque eu só preciso da parte de dentro, tá? Então, não vai ter problema. Vou colar ele aqui. Não tô vendo. Vou jogar pra cima. Show. Então, eu só preciso dessa parte branca que eu vou fazer. Eu vou selecionar aqui, tá? Só a parte que eu quero. Vou dar um Ctrl X pra remover. Recortar, né? Vou apagar essa camada e vou colar aqui. Ctrl V. Então, eu tenho só essa parte. Legal? Eu poderia fazer duas coisas aqui. Eu poderia setar essa cor pra exatamente essa cor, pra eu não ter problema. No caso, eu posso vir aqui, ó. Nesse bloco. Selecionar ele. Pegar essa cor do bloco. Pintar esse bloco da mesma cor. E aí, eu jogo ele aqui. Redimensiono. Ctrl T. Seguro Shift Alt. Pra ele fazer na proporção e pra dentro, assim. E só posiciono. Tá? Esse é o jeito. Mas se você não quiser perder a cor do bloco, vocês podem vir nessa camada normal e apagar com a varinha, tá? Aí fica a critério de vocês. Apagou com a varinha. Eu venho e posiciono ele aqui. E redimensiono. Legal? Fica aí a critério de vocês como fazer. Eles estão com um contorno preto. Não vejo necessidade nesse caso, como eu usei mais 3D, mas pra adicionar vocês podem clicar no objeto. No caso, esse aqui, por exemplo. Dá dois cliques aqui, ó. Na camada, fora do nome. E aqui vocês vão ver um Stroke. E não acredito que em português tá traçado. Aí vocês clicam aqui. Você já pode mexer o tamanho, o Size e o tamanho. Pode definir a cor. A cor que vocês quiserem. E é isso aí. Só eu definir o tamanho que eu quero e setar aqui o contorno. Nesse caso eu não quero mesmo. Vou deixar assim. Eu achei melhor. Achei mais legal. E a caneca tá pronta, galera. É isso aí. Tá refeita. Eu, pessoalmente, não gosto do fundo sólido, assim, vermelho. Então eu, pra dar uma modificada aqui, vou procurar um background Mario. Seria fundo, né? Vou tentar achar uma imagem legal e colocar ali de fundo. Mesmo que seja com algum efeito, tá? Vou mostrar pra vocês. Vou pegar uma imagem legal. Vamos ver um fundo bacana aqui pra gente usar. Vamos ver... Não tem nada muito legal. Tá, acho que esse aqui tá bem legal. Acho que de fundo vai ficar um efeito bacana. Jogou um jogo. Vou copiar essa imagem, tá? Vou vir em cima do fundo. Vou colar ele aqui. Vou aumentar até ele passar o tamanho da caneca. Show. E aí, o que eu vou fazer? O que eu gosto de fazer? Eu vou dar um Ctrl Shift U. Que vai deixar preto e branco. Beleza? E aí, aqui, ó. Nos efeitos da camada, onde tá normal. Eu clico em um deles. E vou baixando com a setinha do... Com a setinha do teclado. Até achar um efeito legal. Vocês podem ir testando os efeitos, tá? Pode ter algum que vai ficar bacana. E além disso, vocês podem mexer na opacidade também. Deixar ela um pouco mais fraca. Um pouco mais forte. E aí, vocês vão testando. Dá pra fazer muita coisa. Muita variação de efeitos. E trazer uns estilos únicos aí. Para as artes de vocês. Legal? Eu acredito que eu vou deixar ela meio apagada. Só mostrando um pouco. Acho que assim tá legal. Só vou apagar um pouco. Só pra ficar um efeitinho. Não totalmente chapado. Já acho que fica um visual melhor. Beleza? E minha arte tá pronta, galera. E aí, só exportar. Salvar. Salvar aqui, ó. Vou mostrar dois modos de salvar, tá? Vocês vêm em File ou Arquivo. Save As. Então tá como salvar como. Escolher uma pasta onde vai ficar. Pra salvar o arquivo editável. Vocês salvam como Photoshop PSD mesmo. Vou colocar aqui, ó. Arte. Caneca. Mario. Salvei como Photoshop. Então isso permanece editável pra mim. E vou salvar também como JPEG. Pra eu usar mesmo, né? Arte. Arte. Caneca. Mario. Como JPEG. Qualidade 12, tá? Salvou. Se eu vir aqui agora, ó. Essa é a vez que começou. Esses são os PNGs que a gente usou. E aqui eu tenho a arte. Legal? Lembrando. Eu usei a ideia inicial de uma arte pra fazer uma outra, tá? Totalmente. Não totalmente diferente, mas com o meu estilo. E é isso, galera. Eu acho que vale mais a pena vocês refazerem do seu jeito. Porque vocês nunca vão conseguir deixar uma arte exatamente igual. E eu acho que não é a proposta, né? A proposta é a gente evoluir e tentar trazer um diferencial. Beleza? E aqui eu sempre vou tentar fazer isso. Pegar uma arte. Tentar reproduzir com os elementos que a gente tem nela. Mas tentar trazer uma identidade minha aqui, né? E aí vocês vão exercitando isso. E com o tempo vocês vão estar fazendo suas próprias artes. Legal? Então, galera. Essa foi o vídeo 1 da playlist com a nossa primeira arte. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Deixa aí também se vocês gostaram, se eu expliquei legal, se eu estou pegando em algum ponto. Algo que eu possa melhorar. E se só gostou também, deixa aí um gostei que me deixa bastante feliz. Beleza? Deixa um like para ajudar. Se inscreve no canal se não for inscrito. Já me ajuda bastante. Legal? E até o próximo vídeo. Valeu!